A ISO é uma norma de padronização, então veja bem, eu tenho uma empresa, eu estou falando aqui de Macaé, Rio de Janeiro, o Tônio Paz está falando de onde, só para a gente saber, está falando de onde, Bota aí para a gente, então, aí na sua cidade, no seu estado, essa mesma empresa tem uma filial com a ISO, as duas implementadas a ISO, eu tenho a padronização dos processos, então, o que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, aí, no seu estado, na sua cidade, ela vai ser feita com o mesmo rigor ali de processo, ou mesmo modus operandi, então dá uma segurança, uma padronização dos processos, né, para além disso, você ganha uma competitividade, ora, tem itens aí, né, dependendo da ISO 45001, né, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Rony, o Rony sempre fala isso, quando a empresa, quando a instituição, quando a obra tem ISO, o fiscal lá, né, nos Estados Unidos, nem vai na obra, porque ele sabe que já tem um certificado, quando eu vou para o INEA, aqui, INEA equivale ao CETESB de São Paulo, inclusive em São Paulo, quando eu tenho ISO, é, a minha licença, ela vem com menos condicionantes quanto comparado a quem não tem ISO, ainda em São Paulo, o corpo de bombeiro tem uma nota técnica específica, que vai falar o seguinte, quem tem ISO tem validade do corpo de bombeiro, o certificado corpo de bombeiro, maior do que quem não tem ISO, então, assim, são algumas vantagens aqui que eu cito para vocês, além de ganho de mercado, competitividade, né, além desses, então o ISO realmente coloca a empresa um pouco na frente aí da concorrência. E aí